O que eu levo pra uma gravação com a Junior Bay Brasil? Camisa da Junior Bay, camisa do Warriors, uma meia, mais uma meia, chinelinho do Lakers, um boot, mais um boot, um short de Hooper, carregador de celular, tripé de celular, óculos, óculos de sol, sim, um óculos de sol, chiclete, toalha pro rosto e uma blusa de frio. Gostou? Então solta o dedo no like. Agora sim, tô pronto pra gravar.